Eu quero dar os parabéns para a prefeita Gisele de Lourdes. Ela veio dirigindo quase 600 quilômetros para vir aqui mais uma vez, renovar o seu plento para que Lourdes e os estudantes da escola de Lourdes tenham o direito ao micro-ônibus. O secretário Nalini elogiou, que é um educador, professor, jurista, elogiou a perseverança da Gisele, o que significa realmente um reflexo da necessidade dos alunos da escola estadual de Lourdes. E por essa razão, eu quero me somar a esse pleito. Estamos ajudando em tudo que for possível e temos certeza de que a sua visita hoje não foi em vão. Você vai voltar sim, ainda que não agora, com o micro-ônibus para os estudantes da escola estadual de Lourdes. E nós vamos apoiar Lourdes em outros pleitos, inclusive na área da saúde. Meus parabéns, você é uma professora, uma educadora e Lourdes está de parabéns por ter colocado na gestão uma pessoa com o teu gabarito. Tchau. 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 Tchau.